e aí é só ver se eu não vou morrer cuidado que não existe um sem que não tem nada de nipotinho existe 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 é bom comprar uma coisa que me dá é o meu mesmo preço Como é que eu vou sair? Eu vou ficar aqui no tec de fumar, eu não entendo. O que é? Eu quero saber o que é? Estes. Estou espantado. Estou legal. Eu achava que só precisava. Só pra se afirmar. Ai, viagem, que gordura. Você como é que guarda essa arma? Meu Deus, meu boneco vai ficar andando com essa arma mesmo. Aí. E 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 aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu dei minha vida a ele e agora tomarei a dele. Eu joguei a espada no mar. Pode pegar. Ela não me trouxe nada além de azar. A mãe do cara... A espada do lenista. Tenho que falar com o polimestre. Aqui está o palhaço escípcio. Sabia que ele me levaria direto para você. Vamos acabar com isso. Não fugirei, lenista. Cale-se, seu metrôcoítes. Pela trácia e pela liberdade. A espada do lenista. A espada do lenista. Você é como um Ilota, só que ainda pior. Foi uma luta para fazer Caronte chorar. Obrigado. É... Bayek. Bayek. Aquele desgraçado não tem honra. Ganhei minha vida de volta mais de mil vezes, mas eu dava muito dinheiro. Na arena e na cama de romanas ricas. Fique com a espada de César. Ela pertence a quem luta por honra e liberdade. Obrigado. Vou manchá-la com o sangue correto. Sangue merecedor. O que você fará? Pescar, consertar minhas redes e encontrar uma boa mulher. Eu vou aproveitar esta nova vida ao máximo. Você olhou o nível da missão antes de pegar? Sim. Sim. Vamos lá. Tá cagado. Tem um negócio que aumenta, aquela área fica grande, você coloca habilidade. Mãe! Rato? Eles vão me matar! Quieto! Você é um assassino condenado! Pegaram o cara errado! Sou inocente igual um bebê! Em que armadilha o rato caiu agora? Espera, rato. Cale a boca ou eu acalarei por você! Homem condenado a morte! Esse assassino vai ter... Obrigado, Sr. Byer. Me tire dessa jaula medonha! Estou ferido! Puxa! Puxa! Toma ali... Puxa! Corta ali... Puxa! Ah! Me acusaram de assassinato! Eu? Que valorizo tanto a vida! Claro que valoriza. Tudo bem. Tem um assassino de verdade à solta. Está matando meus amigos. Se acalme e me diga o que aconteceu, Rado. Eu estava no banho, falando com os colegas... E de repente uma legião me abordou! Olha! Eles não ouviam! Eles me acusaram de matar Paulo Aurélio, o ajota, estripado com um pouco, cabelo ruivo no punho. Não é o meu! Eu me encontrei com ele, sim! Mas quando saí do banho ele estava vivinho, bebendo e na farra, como sempre! Eu faço muitas coisas, mas não mato! Tudo bem, Rato. Acredito em você. Mas romanos não vão acreditar num aleijado e num egípcio. Muito bem. Tenha fé. Seja discreto e espere por mim nos jardins do templo de Zeus. Ainda podem haver pistas do verdadeiro assassino no banho. Como eu sei que eu tive um trem de trago lá, né? Vai ser... Foi tudo de novo. Sei, é um estímulo de estresse. Não sei se é prender, né? Vamos lá. Morre as pássias, mas mata pela amestina. Não tem como voltar lá, não. Vai não! Tem calma ao trem, né? Mas tem só você completar, se não completou. Sei que o esminto não é o assassino. Mas tenho que descobrir quem é. Os romanos fecharam o banho. Vou ter que descobrir outro jeito de entrar. Oi! Os meizam nos afrocínios! Os romanos fecharam o banho. Achei. E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?